Música Oi gente, quem assistiu ao episódio da Bicifeira viu que tinham vários stands e um deles a gente não mostrou, fez questão de esconder, porque era o desse cara aqui do Val Amorim que faz um trabalho lindo, ele é artista plástico e pinta a bicicleta, né do Val? Pinto Conta pra gente como foi que você começou, por que você decidiu pintar bicicletas? Então, eu já tinha, eu já estava fazendo um trabalho de aquarela, com aquarelas e eu estava pintando o Rio de Janeiro a minha inspiração sempre foi o Rio de Janeiro, a cidade do Rio e aí quando eu comecei a fazer aula de aquarela eu comecei a observar a cidade de uma forma diferente e comecei a colecionar alguns locais para minhas futuras pinturas e aí, né, nessa pesquisa e tal, eu achei uma foto de um amigo meu no Instagram de um perfil que chama Ciclovias Invisíveis e aí ele estava, tinha a foto dele e eu tive essa ideia de pintar, de fazer uma aquarela para dar para ele com isso, com ele andando de bike, a foto era ele aqui em Botafogo e aí eu botei ele na praia e aí fiz a primeira aquarela, curti assim e falei, ah, ao invés de fazer uma só eu vou fazer uma série, vou fazer uma cinco, assim, pela orla e aí comecei justamente a observar, a guardar essas referências, assim, de locais e fiz fiz uma no Flamengo, fiz uma em Botafogo, fiz em Copacabana, fiz como se fosse um passeio, né eu fui até Ipanema e fiz uma no Leblon essa ideia, eu acho que a bicicleta tem uma coisa de explorar a cidade, que eu acho muito bacana, assim eu acho que quando você está no carro, quando você está, sei lá, até no ônibus, você está meio que numa bolha sim então você não vê as coisas, você não, é... você não percebe as coisas que você percebe quando você está de bicicleta você está de bicicleta, você sente o vento, você sente o cheiro das coisas, você ouve as pessoas, né você está mais vulnerável também por isso, né, então eu acho que a minha relação com a bicicleta sempre foi uma coisa assim de... era um... uma possibilidade para me ajudar nessa coisa de explorar os espaços, a explorar a cidade, né então aqui no Rio a bicicleta serve para isso, para mim, para eu ir até os lugares, para eu explorar e é uma forma também que me obriga a parar e olhar um lugar que de repente se eu passasse ali de carro ia passar batido ia passar batido, né, a bicicleta me obriga a ter esse convívio maior com a cidade, sim o que eu acho muito bacana, eu acho que ele enriquece meu trabalho e aí você escaneia o trabalho e... é, então... e ele vira um postal, o que mais? é, aí o que acontece, eu comecei a fazer, aí fiz essa série, né, comecei a fazer no Rio de Bike, aí as pessoas começaram a gostar e aí eu vi que, assim, o negócio tinha uma... as pessoas estavam gostando, estavam se interessando fluiu é, foi acontecendo, assim, aí eu fiz... e hoje já tem imã a gente fez mochila, fez... agora tem os porta-copos, tem o jogo americano, tem caderninho, assim, tô... dominando o mundo imagina não, mas, assim, eu acho engraçado porque não foi nada, assim, planejado, sabe foi bem, assim, espontâneo, sabe um dia quando eu vi, tava lá com minha barraquinha, vendendo meus produtos, assim, não... não planejei, assim, muito ter isso, foi bem espontâneo e eu tô curtindo, não, é, eu tô curtindo, assim, vamos ver onde... a gente chega, vai chegar longe de bicicleta, você chega onde você quiser gente, é isso, esse é o Durval Amorim que tem um trabalho lindo Obrigado Rio de bike quem se interessar, onde é que acha mais informações sobre você? então, é, eu tô mais no Instagram eu uso bastante o Instagram, que é Durval Amorim e tem o meu site também, durvalamorim.com.br e é isso aí curtam, compartilhem beijo, até a próxima, obrigada Durval Obrigado a você k